1500, pista de areia, areia leve, impaciência agora do Mondel, vamos ao pulo de partida. Pela linha 2 ali o North Face, Mondel impaciente, impaciente originário, atenção, foi dada a partida para o segundo páreo do programa, pediu uma raio ramada. Aí tomando a ponta, o número 3, North Face vai livrando cabeça, pescoço meio corpo de vantagem, contido Dom Molinar em segundo, originário aparece em terceiro, Mondel se atrasou para quarto, em quinto, Ramadã, North Face é o ponteiro, um corpo inteiro, Dom Molinar em segundo, em terceiro, pelos paus, originário, Mondel vai se aproximando novamente em quarto, no último posto, Ramadã, por final da reta oposta, vão entrar pela grande curva, e o North Face sozinho na vanguarda, 2 e 3, lá por fora, Dom Molinar em segundo, originário, em terceiro, cabeça, Mondel em quarto, em quinto, vai atuando, no Ramadã, vão pisando os oitocentos, e o North Face acelerou o trem na vanguarda, 3, 4 e 5 de vantagem, Dom Molinar em segundo, originário, e Mondel brigam pela terceira, Mondel passou para terceiro, originário, em quarto, Ramadã em quinto, vão se aproximando da reta vinal, com a torna, uma curva de chegada, e vão entrando pela reta vinal, e lá na frente, o North Face tirou 3 e 4 e 5 de vantagem, cá por fora, começa a atropelar o originário, juntamente com o Mondel, mas o ponteiro vem firme ainda, o piloto não fez correr, ele mantém 2 e 3, originário, pegado na canta, começa a avançar, passou para a segunda, e traz boa atropelada, o ponteiro é o North Face, originário, carrega por fora, mas o North Face tem boa folga ainda, 4, 5, 6, 7, 8 de vantagem, originário em segundo, cá por fora, vai avançando, o Ramadã na luta pela terceira colocação, firme, fácil na ponto 3, North Face, originário na dupla, vão se aproximando do espelho, cruzam a faixa final, North Face, originário, Ramadã, Dom Molinário, até Mondel, foi este o resultado do segundo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea.